O vídeo de hoje é um que tava guardado há um tempinho aqui, falando sobre como foi o processo de criação de Jujutsu Kaisen. Meio que se você leu o guia oficial de Jujutsu, o vídeo se torna completamente inútil, porque a esmagadora maioria das informações está escrita lá. E se você ainda não leu, você pode procurar uma versão online, em uma livraria, comprar essa porra ou assistir o vídeo. Tanto faz. Antes de mais nada, não esqueça de dar like, se inscrever, me seguir no Instagram, blá blá blá, toda aquela frescuragem que todo mundo fala no começo. E vamos pro vídeo. Jiji Akutami é o nome do criador ou criadora de Jujutsu Kaisen. Pra tirar logo essa questão do vídeo, eu vou me referir a Jiji como ele. Basicamente porque o guia oficial de Jujutsu usa esse pronome, e na entrevista com o Kubo, que inclusive aparece nesse guia, ele diz usar pronomes masculinos e neutros. Então, meio que você vai escolher o que quiser. Nem Jiji Akutami é o seu nome real pra começo de conversa, então tanto faz como é que você vai chamar essa pessoa. Antes de falar sobre Jujutsu Kaisen Zero, precisamos relembrar que Jiji Akutami já havia feito alguns one shots na vida. O primeiro foi Kamishiro Sousa, publicado em 2014 na Shonen Jump Next, que é uma ramificação da Shonen Jump, publicada em feriados lá no Japão. Um ano depois, Jiji publicou primeiro na Shonen Jump Next, e depois na Weekly Shonen Jump, uma história chamada Number Nine. Essa eu inclusive vou deixar na descrição porque já traduziram ela pro português. Depois, veio a que talvez já tenha o visual mais parecido com o que conhecemos como Jujutsu Kaisen, o one shot chamado Nikai Bongai Barabara Ujura, que também já está traduzido e também já foi publicado na Weekly Shonen Jump. O interessante de se observar sobre cada um desses one shots são as particularidades do autor e as ideias barra cenas que ele transferiu de one shot pra Jujutsu. Por exemplo, em Number Nine nós já podemos ver que há um interesse em criar sistemas de poder mais complexos e detalhados que o padrão. Você também vê em Kamishiro Sousa que ele usa um conceito de cobertura, que é praticamente o conceito da cortina usada em Jujutsu Kaisen. Outras pessoas também notaram que algumas páginas se parecem entre as duas obras, incluindo o ataque do Sukuna que tem uma pose bem parecida com o ataque que aparece lá em Number Nine. Tem outro detalhe sobre Number Nine que eu vou falar mais pra frente, mas segue o vídeo. Em 2017, um shot de quatro capítulos intitulado Escola Técnica de Magia Metropolitana de Tóquio, já traduzido, obviamente, foi lançado. A história, que tinha mais um aspecto de terror, com uma ação, contava basicamente a história que nós já conhecemos. Um garoto chamado Yuta é acompanhado pelo espírito transformado em maldição da garota que ele amava. Se você nunca viu, vá ver o filme de Jujutsu ou vá ler o mangá. Meio que tanto faz, você acha facilmente. A história foi então transformada em volume e foi posteriormente intitulada de Jujutsu Kaisen Zero e lançada junto com o terceiro volume da série principal. Jujutsu Kaisen Zero, ou aquele outro nome que eu falei, na época do seu lançamento original, chamou bastante a atenção, tanto que recebeu permissão pra se tornar uma série própria. A história começou a ser esboçada pensando nos personagens de Hika e Yuta, e todo o resto foi construído ao redor disso. Jujutsu Kaisen Zero também pegou inspirações claras de outras obras por seus personagens. Por exemplo, Satoru Gojo, que aqui aparece com uma série de faixas no rosto, ao invés daquela bandana típica, diferente da crença popular, não foi inspirado no personagem do Kakashi, e sim um personagem que aparece no exame Chunin de Naruto, chamado Tombo. Aizen, eu não lembro, barra não ligo pra ele. Pois é, meio que eu também nem lembrava desse cidadão. Na verdade, quando Jujutsu Kaisen Zero encontrou o Kishimoto pela primeira vez, ele relata que o diálogo entre os dois foi basicamente um. Então, Kishimoto, eu meio que copiei o design desse inspetor do exame Chunin, chamado Tombo, pra poder criar o Gojo, né? E a resposta do Kishimoto foi basicamente um... quem? Outro ponto do visual interessante é o motivo pelo qual a aparência de Toji e Yuta mudou ao longo do tempo. A resposta é simplesmente porque Yuta parecia com Megumi e o Toji parecia com Yudi, quando se fala de penteado. Por isso, Didi preferiu alterar a aparência dos dois. E quando estava conceituando o design da Hika, Didi imaginou a criatura com a cabeça aberta e o cérebro exposto, porque a criança morreu atropelada e teve a cabeça esmagada. Uma descrição bem mais tenebrosa do que a versão que nós temos hoje. Mas o autor sentiu que estava ficando muito igual aos Nomus de Boku no Hero, por isso, acabou alterando. Quando começou a storyboard do que hoje conhecemos como Jujutsu Kaisen Zero, a história seria extremamente diferente. Não tão extremamente, mas seria diferente. A história seria basicamente sobre visitar lugares mal-assombrados procurando espíritos que pudessem derrotar e exorcizar Hika. O motivo é porque, se Hika não fosse exorcizada, mataria os familiares de Yuta, principalmente a irmãzinha mais nova dele. Para manter a ordem em um mundo cheio de maldições, havia uma agência do governo que exorcizava espíritos. Inclusive, nessa versão inicial, a membro dessa organização que vai recrutar o Yuta é a própria Maki. Então, a história seria basicamente sobre Yuta eliminar Hika. Apesar de carregar alguns elementos parecidos com a história que conhecemos, como, por exemplo, um grupo que exorciza maldições, a história seria bem diferente. Inclusive, essa versão original era a preferida de Didi Akutami. Isso porque ele sentia que desenvolver a história a partir disso seria muito mais fácil do que se tivesse que mudar. Seu editor, na época, chamado de Yamanaka, disse que a história estava maneira, mas estava chata demais e sombria demais. Principalmente sombria para o nível Shonen Jump, né? Seja lá o que isso significa. A recomendação do editor para Didi foi que ele transferisse essa história para um ambiente escolar. Isso foi visto com relutância pelo autor, mas, é bom, se aquele one shot não tivesse dado certo, ele provavelmente teria desistido. Então, não custava nada tentar. A relação de Didi com seu editor Yamanaka não era das melhores, mas também não durou muito tempo, porque ele só participou até a revisão do primeiro capítulo. Mas uma das recomendações dele também era que Didi tirasse Hika, o que, obviamente, não foi aceito. A ideia para esse one shot é que seu primeiro capítulo fosse publicado na Jump Shiga, uma edição especial publicada apenas quatro vezes por ano. Didi disse que nessa época não gostou muito da ideia, porque o one shot teria quatro capítulos que demorariam meses e meses para serem publicados caso fossem lançados na Jump Shiga. Segundo o autor, quem na Terra, além de crianças esquisitas que querem ser mangakas, vai ler uma história que só é publicada em edições especiais de uma revista? Mas o autor acabou cedendo. Sua história nova foi bem vista e ganharia até capa colorida na revista. Esse one shot foi um sucesso, então, Didi começou a pensar na história que sucederia esses eventos. Antes, acho que dá pra gente falar um pouco mais sobre os quatro capítulos. Segundo Didi, a cena de abertura do capítulo 2 foi inspirada um pouco na série de Evangelion, pela disposição dessas portas, ou janelas, não sei exatamente o que é isso, e por ser algo meio secreto. Lembra de Number 9, aquele one shot que nunca passou de one shot? Então, os eventos do capítulo 3 e 4 de Jujutsu Kaisen Zero eram originalmente o clímax de Number 9, caso ele tivesse se tornado uma série própria. E quando eu falo de eventos, eu basicamente tô falando do cortejo de Yokais. Também é explicado que naquele momento em que é dito que Yuta é descendente do Sugawara no Bishizani, era na verdade uma homenagem ao editor de Didi, Yamanaka, que lembra que eu falei que não tinha uma boa relação com o autor e tal? Isso porque esse editor havia falecido, mas um de seus maiores pedidos sempre foi a introdução de pessoas não ficcionais no one shot do autor. Ele então foi lá e atendeu. Após a publicação dos 4 capítulos, Didi teve que segurar um pouco o pé, porque segundo as reuniões que ele fazia com a Shonen Jump, o capítulo 1 original da sua nova série, ou seja, o primeiro esboço do capítulo de Jujutsu Kaisen, tinha problemas claros de escrita porque basicamente se sustentava no one shot que hoje conhecemos como Jujutsu Zero. Ele tava se afastando muito do padrão de um primeiro capítulo pra um Shonen, por isso eles tiveram que alterar bastante. Então, eu acho que o resto é basicamente história. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau.